A Secretaria Municipal de Saúde registrou nesta terça-feira o segundo óbito por coronavírus em Pato Branco. O paciente do sexo masculino, 34 anos, estava em tratamento oncológico na cidade de Cascavel, onde foi a óbito na tarde de segunda-feira. A Secretária de Saúde, Márcia Fernandes, destacou que o município continua focado nas ações preventivas. Nós continuamos com todos os cuidados, que a nossa vigilância cada dia intensifica-se ainda mais. Nós estamos monitorando por telefone, monitorando presencial, temos equipes que visitam os suspeitos, enfim, e que a gente está cuidando bastante e pede ainda essa continuidade do uso de máscaras. Então, isso é muito importante, a lavagem das mãos, a utilização de álcool em gel e, principalmente, evitar aglomeração. Pois é, Praça Getúlio Vargas, que saudade dos tempos em que este lugar estava cheio de gente, roda de chimarrão, crianças andando de bicicleta. Bom, a gente vai voltar, mas tudo isso terá que esperar um pouquinho. E os patobranquenses terão que ter muita paciência para podermos voltar às nossas atividades normais. Por enquanto, é preciso, como disse a secretária, ter medo da doença para deixá-la longe de todos nós e das pessoas que nós amamos. O jovem arquiteto Sidney Bressan disse temer a doença não por si mesmo, mas por seus pais, temendo levar a doença para eles, que, segundo o que houve dos especialistas, seriam mais frágeis para enfrentar a Covid-19. O que a gente se preocupa é de acabar se infectando e aí levando para casa. Eu tenho duas pessoas em casa, que são meus pais, moro com eles, tem mais de 60 anos, e essa, na verdade, que é a grande preocupação, de você acabar adquirindo e levando um problema para casa.